Música Klasik Kulangku E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Te com loro ali Mulo aquele aninho Pô, 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 pô Nong do nho aqui Tapi se com quem kate Piso nonton Gakurya nganeriko Oke, soporatopo Santai-santainya Puto-puto menghadapnya sana Kau lagi Ayo, Dad Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL